Olá, aqui é a professora Cristina e hoje nós estamos fazendo a revisão da letra B e a prof está usando essa tiara de borboleta porque é B de borboleta e tem essa borboleta amarela também e tem essa tiara de bolinha, B de bolinha B de balão e o barulho do B é B repete com a prof, o barulho do B é B B, muito bem B de bule B de bacia B de bergamota B de batata B de bolita, olha só B de botão B de boneca e essa aqui é a minha boneca, Maria Flor Vamos ver também a família do B B com A faz B B com E faz B B com I faz B B com O faz B B com U faz B B B e B com O faz B Vamos ler então com a prof, ó B 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 Bão E agora E agora vamos ler juntos B Porque o B com I faz B B B O B com I faz B O C com O faz CO Bico Boca Por que que é boca, ó? O B com O faz BO O C com A faz B O C com A faz BO E pra encerrar BONECA Por que que é boneca, ó? O B com O faz BO O M com E faz NE O C com A faz K Então fica BONECA Espero que tenham gostado da leitura de hoje Vamos voltar o vídeo e ler tudo de novo Vamos estudar bastante, tá, pessoal? Um abraço da prof E até a próxima leitura Tchau, tchau!